Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um tema que vocês amam, que eu também amo gravar aqui, que é vídeo experimentando peças da Shein. Antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e não esqueça de deixar o like, porque é muito importante para o engajamento aqui do canal. No vídeo de ontem eu falei para vocês que as minhas peças favoritas do mês de abril foram peças que chegaram da Shein e, sério, eu estou muito apaixonada por cada uma dessas peças. Eu vou mostrar detalhadamente cada uma para vocês e lembrando que em todo vídeo da Shein eu deixo um videozinho passando aqui do lado, mostrando como ficou a peça no meu corpo e aqui embaixo também eu vou deixar o tamanho da peça que eu comprei. No box de descrição estarão todos os links de todas as peças e as minhas medidas, caso vocês tenham alguma dúvida. Se mesmo assim ficar alguma dúvida, me deixe aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Primeiro eu vou começar com esse trio de blusas aqui, que são assim maravilhosas. Vocês não vão acreditar no preço que eu paguei nessa blusa, ela saiu praticamente de graça, mas antes de chegar nela eu vou mostrar essa daqui que é de manga comprida. Eu já gravei um vídeo com essa blusa e eu acho ela muito linda. Dessas três, essa daqui era a que eu menos estava assim empolgada para chegar e quando chegou eu acho que foi uma das minhas favoritas. Eu amo as três, mas essa daqui realmente me surpreendeu a qualidade do material dela. Eu estava com muito medo da gola me pinicar porque ela é uma gola alta, mas o tecido dela é muito bom, o material dela realmente é muito macio e não pinica. Ela fica muito linda no corpo, eu acho que ela deixa a gente chique, sabe? Passa um pouquinho de ar de elegância, não sei gente. Eu achei que ela fica muito linda. Dá para combinar ela com vários looks, dá para fazer sobreposição, dá para jogar um blazer por cima, um casaco por cima. É uma blusa muito versátil, eu quero muito comprar nas outras cores depois porque realmente foi uma peça que me surpreendeu muito, tanto na qualidade dela como no caimento, sabe? Como ela fica no corpo. Eu realmente amei essa peça e é uma das minhas favoritas do meu guarda-roupa. A segunda peça é esse croppedzinho de tricô. Ele já estava nos meus favoritos há muito tempo e ele é simplesmente fofíssimo. Ele é muito gostosinho o material também. Eu amei a qualidade desses cropped de tricô da Shein. Com certeza eu vou comprar mais. Eu estou super nessa vibe do cropped de tricô. Eu acho que combina muito comigo e com o meu estilo. E ele é muito confortável de usar. Então eu gosto de peças que sejam confortáveis de usar, sabe? Você só enfia, pronto, sai. Não fica sentindo muito a peça no corpo, não fica incomodando nem nada. E esse cropped de tricô é dessas peças assim que são muito gostosas de usar. É uma peça básica, mas que você colocando com uma calça ou com um shortinho, com um mix de acessórios, deixa um look bem bonitinho. E eu realmente amei muito. Essa daqui tem a modelagem bem grande. Eu pedi o tamanho acho que 2XL e ele fica bem larguinho no meu corpo. O outro também tem uma forma bem grande. Eu pedi acho que 2XL também. Não tenho certeza, mas eu vou consultar no aplicativo e vou deixar aqui embaixo pra vocês. E os dois ficaram larguinhos no meu corpo da forma como eu gosto. Se você gosta de alguma coisa mais justa, eu recomendo aí que você pegue uns dois números menores. A Dona Shin de vez em quando faz umas promoções bem loucas. E dessa vez, na compra de 3 itens de uma determinada categoria, né? O terceiro item saía com 99% de desconto. Quando eu olhei, tinha os dois cropped de tricô que já estavam nos meus favoritos há muito tempo. E aí eu pensei, não, vou achar outra peça pra enfiar aí pra dar esse 99% de desconto. E foi aí que eu escolhi a musa de gola alta e assim, ainda bem que eu escolhi. Porque foi uma peça que eu realmente me apaixonei quando eu vesti. Esse cropped de tricô, então, nessa promoção, saiu por 49 centavos. Gente, na hora que eu coloquei no carrinho e eu vi que tava por 49 centavos, eu pensei, meu, eu tenho que comprar menos de um real nessa peça. Eu vou deixar o print aqui pra vocês, pra vocês não falarem que eu tô mentindo. E assim, perfeito, sem defeitos. Ele é maravilhoso, eu achei ele muito bonitinho. Eu usei ele com uma camiseta branca de gola alta por baixo e ficou super fofinho. Eu gosto muito dessas sobreposições e eu acho que esses cropped de tricô da Shin são ótimas peças pra gente brincar com essa sobreposição, porque dá pra criar em vários looks novos através deles. E a última peça é a peça que eu mais tava ansiosa pra chegar, que é esta, mom jeans. Gente, fazia muito tempo que eu queria uma mom jeans e eu não achava, nem na Shin, alguma que roubesse no meu quadril, porque meu quadril, ele é bem largo e, às vezes, as calças da Shin, elas são, assim, na medida certinha do meu quadril, então, às vezes, ela não vai ficar tão larguinha. Essa daqui ficou um pouco larguinha, não tanto, mas ficou de um jeito que me agradou. Eu acho ela muito linda. Eu falei um pouquinho dela também no vídeo que eu fiz sobre onde comprar calças jeans plus size. Vou deixar linkado aqui nos cards, caso vocês se interessem. E ela é maravilhosa. Ela é o maior tamanho que tinha lá. É o 4XL. E na tabela de medidas, ela tinha 150 de quadril. Na cintura, ela ficou super larga, mas normal. As coisas sempre ficam mais largas na minha cintura mesmo. Eu amei a qualidade dessa calça. Os jeans da Shin são muito bons. Ela tem essa barra aqui, meio desfiadinha, que é um detalhe que eu gosto. Eu acho que fica super urbano, assim, sabe? Super moderno. Então, eu gosto bastante. Outro ponto positivo nas calças da Shin são que elas têm bolso aqui na frente. E eu amo roupa com bolso na frente. Ela tem bolso atrás também. O fechamento dela é um zíper e um botão normal. Eu tenho uma da Shin que ela é só de botão. Essa daqui não. Ela tem zíper e tem botão também. E assim, gente, ela é muito gostosa no corpo. É um jeans que não estica nada, 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 ó. Nada, gente. Não tem nem um pouquinho de elasticidade. Então, por isso que é importante você seguir muito bem a tabela de medidas, olhar muito atentamente os comentários também, e comprar de acordo com as suas medidas. No geral, ela não foi tão barata. Eu acho que foi R$100. Mas, assim, eu acho que é um preço super justo em uma calça jeans. Aqui no Brasil, eu não encontrava, nem em lojas especializadas, assim, em modelagem plus, não encontrava uma mão jeans que coubesse ali no meu quadril e que fosse, aí, menos que R$130, R$140. Então, essa daqui, na Shin, usando o cupom de desconto, pra mim, valeu muito a pena. Porque, realmente, é uma calça muito boa, que eu amei, tô muito apaixonada. Dá pra montar vários looks muito legais com ela. E já tô louca pra trazer um vídeo aqui pro canal com looks de mão jeans. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Me conta aqui nos comentários qual foi a sua peça favorita. Se você gostou, deixe o seu like. Me acompanhe também lá pelo Instagram, que é arroba oiemabi. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam que essa semana é especial, uma habita do dia. Então, eu te vejo amanhã aqui no canal. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.